Lá no Rio Sul, tem quatro rios, né? Que leva a carruagem do Papai Noel lá no Gê. Tem uma fada sentada lá na lua. Ela já tá abrindo o tesouro. Tem um castelo na montanha e nem na nuvem. Tem um pai nenhum acredita. Mas leve ele lá que ele acredita. O Rio Sul fez a maior vitrine de Natal da cidade. É animada e faz sonhar.